Rapaz, eu sinto que tem alguma coisa diferente em mim, mas eu não sei o que é. Nossa, estranho demais. E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai reagir aqui novamente a alguns memes aí de Portugal, porém um vídeo mais recente. Não vou mais ver vídeos de 5 anos atrás não, porque eu tava só vendo vídeo assim. Porém, antes de começar, eu queria aqui agradecer aos nossos membros do canal, que no momento são 5, que é o João Ferreira, o André Morgado, o Modern Noob Gamer, o Nuno Frade e o André Silva. Muito obrigado a todos os membros. Caso você queira ser membro, ajudar o canal e aparecer nos inícios dos vídeos, é só você virar membro no botãozinho azul do lado e inscrever-se aí. Tem 3 opções de quantia e vai ajudar o canal demais. Agora que eu já fiz o merchan, vamos pro vídeo. Bom, eu achei um canal aqui muito da hora, que tem muitos vídeos de compilados de meme cranco, memes não sei o que, não sei o que. Cara, tem compilado de tudo. O canal se chama TugaTube, é de Portugal eu acho, né? Porque Tuga... E hoje a gente vai reagir a um vídeo dele, que se chama Memes Tuga 2020. O vídeo foi lançado em março, então é um vídeo mais recente. Vamos dar uma olhada, tem 11 minutos. Não sei se vou assistir inteiro, mas uma parte a gente vai ver aqui pra dar uma risada. Vamos ver se a gente entende, né? Porque tem muitos vídeos que eu vejo aí de memes de Portugal que eu não entendo quase nada. Mas vamos tentar aqui entender junto. Se você curtiu a ideia, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se for inscrito. Se vocês quiserem que eu trago reagindo a memes cranco, eu não sei o que significa, mas eu vi que também tem no canal dele. Comentem aí que eu trago no próximo vídeo, beleza? Vamos dar um pouco de risada aqui. Bom, vamos lá. Vou ficar aqui no canto e... Go! Vamos lá. Lembrando que o vídeo e o link do canal vai estar tudo na descrição, tá? Todos os créditos ao TugaTube. Eita, meu Jesus! Já começou bem o negócio, hein? Meu Deus, tira esse negócio de criança. Se tem criança assistindo, saia. Era o valor que eu tinha na Klausla. Quando a pusemos, eu comecei-me a rir. Podiam pôr vinho, porque ninguém ia comprar. Ia gastar dinheiro comigo. Cara do maluco, é traído. Opa, batalha de happy? É, mas o senhor... Não entendi nada. Ixi, bugou. Hã? Ninguém escolheu nada. Ninguém escolheu o cara ou a coroa? Eu não entendi. Vão lá, batalha de happy. Ia, apresentações pra ti não há, burro. Ia, 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 ia. Apresentações pra ti não há, burro. Por isso, tente. Criou-me a Beral bem passada. Trazem-me um bife repetente. Nem sou contra aquele tente, mas... Analisando a tua batalha anterior... Como é que desafias o pai das cabras se não aguentaste com o pastor? Mano, a edição que tá melhor, véi. Que conselência, meu caro. Tu não és da minha laia. Mano, o cara editando... Não, o cara editando... Não, o cara que tá editando tá sacanado. Vai se abrindo o alçapão e deixas os cotas abatidos. Só tens força na expressão. Sou todo ouvidos. Opa. A multigristina. Há multa, ok? Por cima, uma laranja aí. Meu Deus, que declaração linda de amor. Vlogs da Lili, quarentena dia 8. Olá, meus queridos. Como sabem, tô em quarentena voluntária já há oito dias. E por enquanto não tenho sintomas nenhuns de gripe. Agora eu vou até o carraço ver como está o mar e já vos digo. O que que aconteceu? Eu achei que ela ia levar a câmera. Achei que ela ia mostrar alguma coisa. Só saiu e voltou. Skills. Skills, sei lá. O que é bom? O que é bom? Tchau. Tchau. Mas é púdre, tu nem sabe estucar. Mano, esse cara é muito doido. Isso aí, 30. É o Cristiano? Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok? Ah, ok, ok, bom. Muito obrigado, boa sorte. Obrigado. Obrigado. Obrigado, para você também. Bye-bye. Não entendi nada. É um grande senhor, não é? Ah. É um grande senhor, não é? Não, é o mais grande do tamanho, mas o papá é o mais forte. Nem o México, o Cristiano. Olá, rafa da mãe. Vou se ver as hipócrita. Nossa, cara doido. Manto. Manto. Mas fiz desde o quarto cheio de hipócrita. Nossa, está truque. Manto, Manto, gostaste, 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 gostaste de comer, gostaste de comer este hipócrita. Meio foco no chão. Manto. Manto. Não vai não. As crianças estão provocando, hein? Sinto-se hipócrita. Não, não. Não vai não. Caraca, as crianças estão com o milho hoje. Eita, pega. What the fuck? Ué, trabalho de mercado, eu antes. Vou ficar bravo. Eu só estava a fazer por causa. Nos comentários, esquece que estes não são os ís mais lindos de todos. What the fuck? Não, Windows. Zebra. Está bravo. Não, eu não vi isto aqui, pô. Estás doendo aqui. Mil pau, Windows. Não, só nada. Pelo. Não, só sem piscina, meu. Não venho em cima do pobre da casa. Esse homem tem corrente de ouro, mas feio de baguio. Ah, o Windows sendo humilde. É, rapaz, é verdade, é tudo, Windows. Flex navios. Flex na cara. Esposa de tênis azuis, calça brinda. Não conheço ninguém que se vista pior que tu. Caso que ele comeu. Mostra-te o Nintendo, olha a diferença. Capaz, calça brinda. Como é que estás a comparar? Uma vez o Windows está melhor do que os outros. É um privilégio de acordar. Estão podendo olhar para mim e a casa. Ah, o amor próprio é tudo, né? Temos cascata, onde é que é a cascata? Oh, temos cascata no jacuzzi. Nós temos rádio no jacuzzi. Espera aí, nós temos rádio no jacuzzi. Quaste ser a Sego, porque pronto, tenho a maior inventar. O Windows odeia-te, pessoal, descobriu o Windows. Que és um desumilde. Desumilde. Não gostas dos teus fãs. O que? O abanete. Como é esse abanete? O que tem a ver? Desumilde. Eu nunca mais, eu nunca mais vou me aproximar deste tal que vocês chamam do Windows. A casa de tuas é de uma parça para saber o que eles falam. Gostam dos fãs. Gostam dos fãs. Ah, vai comer um abanete. O que nós fizemos? Nós formamos. Tá pica, que susto! E minha segunda pergunta seria para todos vocês. Eu gostaria de perguntar quantos de vocês têm autismo e, se isso, como isso te ajudou na sua carreira moderno? Acho que ela não entendeu nada também. Ou entendeu? Tá, não sei o que aconteceu. E de novo. O cara da declaração de amor. O cara tá peidando? O cara tá peidando, velho. O cara tá peidando. Saiu coisa, hein, João. Ah, chega. Vou finalizar o vídeo com pene. Deu 10 minutos de vídeo e tem 11. Então eu tinha mais um minutinho só de vídeo. Porém, vou finalizar o vídeo por aqui. Já deu para a gente dar um pouco de risa. Meu Deus do céu. Cara, curti demais a edição. Além dos compilados, tá bom. O cara... Eu acho que foi o Tugatube mesmo que editou. Cara, a edição tá muito boa, velho. A edição tá muito boa. Alguns momentos, às vezes, nem é tão engraçado. Mas ele editando ficou muito melhor. Então, parabéns a ele. Deixa eu olhar aqui na descrição alguma coisa. Eu acho que o nome dele é David Morda, né? Tá o Instagram dele aqui na descrição. Marcou os primos. Aí a gente costa o Window. Da hora demais. Curti, curti. Galera, bom. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu já fiz um vídeo reagindo a alguns memes. Porém, os vídeos que eu reagi era, tipo, muito tempo atrás. E aí eu achei esse canal. Se vocês curtiram a ideia, cara, comenta aí que a gente traz mais. Mano, o cara separou... O cara cortou um monte de partezinha que o... Que o Window fala as coisas assim dele. O Window desumilde. E ainda pegou um videozinho, não sei se... Eu acho que o... O Ant... O Ant, o Nuno... Nuno Moura, acho que é. E... Tava o Pi. Eu acho que eles estavam em alguma escola, mano. As crianças metendo o pau deles, mano. Falando um monte. Teve de tudo um pouco. Teve batalha, teve youtuber, como eu falei. Teve até um jogador ali do Sporting. Eu acho que é jogador técnico. Eu não sei que aquele cara no Sporting ali que falou que... Poderia ter colocado até outra multa e que ninguém quer comprar ele mesmo. Ah, e também teve o grande vlog da Lili. Que... Que ela foi mostrar a praia, mas não mostrou a praia. Não sei se foi ao mar. E também teve a grande declaração de amor. Que eu vou também utilizar em qualquer momento. Ter que subir na laranjeira aí. Pra... Pra me declarar também. Bom, espero que você tenha gostado. Lembrando que todos os créditos é do Tuga Tube. O link do vídeo e do canal vai estar na descrição. Se vocês curtirem, como eu falei, eu trago mais. Também não esquece de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Thiago Leandro é o Tix. Segue lá. E até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.